Fala pessoal, André aqui, beleza? Nas notícias de hoje aqui indicadas pelo Jagura, pelo Chris Lu, o Rainbows, o Popo Cake, o Marlon, o Catafesta, o Ghost Punk e o Switch. Cara, essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord e a primeira delas é essa aqui e vocês vão ver o plot que vai acontecer agora. Governo Federal não liberou 16 bilhões para projetos culturais e a Lei Rouanet. Ele não liberou 16 bilhões, galera. Ele liberou a possibilidade de captação de 16 bilhões, tá? Então só foi arrecadado 1.2 bilhão. Os artistas, o que acontece? Quando o governo libera a Lei Rouanet, ele liberou 5 bilhões, 10 bilhões, 16 bilhões de Lei Rouanet. Os artistas ficam como? Hum, tá na hora de eu fazer aquela minha peça de teatro que ninguém vai olhar que vai custar 5 milhões de reais, entendeu? E aí eles pegam e vão atrás das empresas. Das empresas não, né? Eu não vou explicar como é que funciona a Lei Rouanet, né? Mas eles chegam lá e eles tentam captar das empresas o dinheiro para fazer o projeto que eles querem fazer, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a Lei Rouanet, teoricamente, é uma lei muito bacana, né? Aqui na região tem vários CTGs, né? Essas paradas onde o pessoal vai dançar, cantar música gauchesca. É bem legal, tem muitos jovens que fazem isso. Só que o dinheiro não vai para esses caras. O dinheiro não vai para o CTG aqui da cidade, para artistas pequenos que querem lançar o CD, para um cara que quer comprar instrumentos para abrir uma escolinha de música para crianças da região. Não é nada disso. Vai para as grandes pessoas, porque essas grandes pessoas, esses grandes artistas, eles têm contatos lá dentro, nas pessoas que pulam você na fila da frente da Lei Rouanet e tudo mais. Mas igual, vamos... Tirando esses detalhes à parte, o que vocês têm que entender? Quando o governo libera 10, 15 bilhões agora, né? O maior recorde de Lei Rouanet liberado na história do Brasil, é que isso compra tempo para o governo. Entendeu? Então, enquanto os artistas estão lá, porque eles têm que ficar vários meses. Eles têm que ficar vários meses, o projeto deles é aceito, eles têm que fazer a captação. Demora... Cara, assim, tem coisas que a Lei Rouanet aprova agora e o pessoal daqui um ano vai fazer o bagulho. Daqui seis meses vai fazer o negócio. Então, o que acontece? Isso acaba comprando tempo para o governo. Então, o governo acaba comprando o apoio dos artistas por mais algum tempo. Depois que, ó, acabou a Lei Rouanet. Acabou... Primeiro o governo tinha levado 5 bilhões, depois 10 bilhões, agora 16 bilhões, né? Tu vai comprando tempo para a Lei Rouanet. Entendeu? Tu vai comprando tempo dos artistas. E aí nós temos aqui, né? Quando acaba a Lei Rouanet, artistas desistem de salvar a Amazônia. Ou melhor, né? Quando alguns artistas pegam o dinheiro que tinha que pegar, aí eu tô... Tô calmo. Agora eu tô calmo por mais alguns meses, por mais alguns anos, né? Já fiz uma minha peça de teatro que ninguém viu que custou 5 milhões de reais. E é assim que funciona. Infelizmente, é assim que funciona. Vocês lembram quando o Bolsonaro tava lá? Meu Deus, a Amazônia, o Zianomami. Meu Deus, André, o que vai ser do país, né, cara? E aqui nós temos um post aqui do Partido da Causa Libertária. Saidinha, pode. Liberdade de expressão, não pode. Visita ao complexo aqui, né, o CPX, pode. Visita aos presos do Rio de Janeiro, não pode. Volta do DPVAT, pode. Isenção nas compras até 50 dólares, não pode. Chamar de genocida, pode. Chamar de ladrão, não pode. Então a gente mostra aí, a gente mostra aí um pouco dessa hipocrisia, né? Um pouco dessa brincadeira toda que acontece dentro do Estado, né? Se você está roubando do lado correto da coisa e pagando os seus amiguinhos, tá tudo certo, né? E essa aqui é uma notícia que provavelmente eu deveria fazer um vídeo específico sobre ela, tá? Mas, olha só, PIS e COFINS podem incidir sobre locação de imóveis e imóveis, decide o STF, né? Mas um passo extra para acabar com a propriedade privada dentro do Brasil é que agora você, seu nazista estuprador de girafas, que trabalhou a vida inteira para comprar um apartamento, para deixar aquele apartamento alugado, para ter uma renda extra, ou para garantir uma aposentadoria melhor no futuro, você vai ter que pagar PIS e COFINS sobre esse aluguel. Ou aluguel, ou qualquer coisa, tá? Aluguel, venda, qualquer coisa. Tu tem um imóvel, tu tem dois imóveis? Nananina don't, meu querido, você vai ter que pagar impostos extras, porque quem mandou você ser um ser humano produtivo? Quem mandou você guardar dinheiro durante, daqui a pouco, décadas da sua vida para comprar um apartamento? Nananina don't! Eu, particularmente, se eu tivesse um imóvel hoje sobrando, eu certamente venderia ele, e colocaria todo o dinheiro em Bitcoin, esqueceria desse dinheiro, daqui 20 anos, quando eu fosse precisar da minha aposentadoria, aí eu vou lá vendo meus Bitcoins e faço o que eu bem entender com o dinheiro. Porque hoje você ter uma propriedade privada extra, ou ter um imóvel de aluguel, ou algo do tipo, você é considerado um bandido por esse governo socialista que a gente tem hoje lá no governo. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim, meus queridos. E aí o que acontece? E o pessoal fala assim, não, nós vamos cobrar PIS e COFINS daqueles, dessas pessoas malditas que tem duas casas ou três casas. Eu já falei para vocês, quem acompanha meus vídeos há mais tempo sabe que eu comprei um terreno aqui no centro da cidade de Estância Velha, e o meu sonho molhado era colocar 10, 15, 20 kitnets lá, me programar a minha aposentadoria, fazer esses kitnets lá, entendeu? E, cara, vou ser bem franco para vocês, tá? Ainda bem que eu não fui atrás de fazer isso aí. Ainda bem que eu não fui atrás. E aí o que acontece? Quando você cobra PIS e COFINS do valor do aluguel, ou algo do tipo que alguém tem extra, alguém tem um imóvel extra, vocês acham que quem vai pagar esse PIS e esse COFINS? Você acha que quem vai pagar esse PIS e esse COFINS é o dono do imóvel? Ou quem vai pagar esse PIS e COFINS é a pessoa que está alugando o imóvel, e o valor vai ser repassado para essas pessoas? Diz para mim, meus queridos, quem você acha que vai pagar? E agora os aluguéis vão subir, e ninguém vai entender o porquê que subiu os aluguéis. Museu para lembrar dia 8 de janeiro será erguido em Brasília por um custo módico de 40 milhões de reais. Faz o L e é você que vai pagar esses 40 milhões, tá? Olha aqui, o Felipe Neto botou aqui, enquanto alega ser o salvador da liberdade de expressão, Elon Musk obedece inúmeros pedidos de remoção de conteúdo na Índia e na Turquia e fica caladinho, né? E aí eu lembro muito bem desse post, que já tem algumas semanas atrás, onde tem uma notícia linkando aqui que Elon Musk cumpriu centenas de ordens de remoção do conteúdo fora do Brasil, tá? Mas vale lembrar que não foi bem assim a história, tá? Tem muitos desses países... Muitas dessas remoções foram feitas antes do Elon Musk ser o dono do Twitter, tá? Antes do Elon Musk ser o dono do Twitter. Mas, ok, cara, tudo bem, tá? Tudo bem, regras são regras. Eu tenho certeza absoluta que o Elon Musk tem algum tipo de interesse aqui dentro do Brasil, ele tem... Eu acho que a estratégia que o Ancapsu falou, o Peter do Ancapsu comentou, acho que é uma das melhores de todas, que é o seguinte, né? Ele tá testando as águas pra ver o que ele vai poder fazer na eleição também americana, tá? Então eu acho que tem... É óbvio que tem interesse econômico, o cara não é um dos homens mais ricos do mundo de bobeira. É óbvio que tem um dos interesses econômicos. Mas esse é um dos grandes problemas, né? Só porque o cara tem algum grande... O cara tem algum interesse econômico, ah, então tudo que ele fala é inválido. Isso que é foda dos socialistas, tá ligado? Os socialistas vêm assim, que nem eu. Eu sempre fiz vídeos falando sobre hardware. E eu vou lá e falo, olha, essa placa de vídeo é melhor que essa. Essa placa de vídeo entrega esse desempenho. Essa placa de vídeo faz isso. Tá ligado, cara? Não, a opinião desse cara é inválida, porque ele tem uma loja de informática, então automaticamente ele tem um interesse oculto por trás disso. E eu nunca escondi o interesse. O meu interesse era assim, era vender computadores e enchia o meu rabo de dinheiro. Só que eu estava mostrando um número. Eu estava mostrando o desempenho ao vivo do bagulho, tá ligado? Mas não, você é um maldito. Você é miserável porque você tem algum tipo de interesse. Eu creio, que eu tenho certeza absoluta, que o Elon Musk tem os interesses dele. Mas eu vejo que os interesses dele são mais pra mostrar o poder dele que ele tem aqui dentro do Brasil. E mostrar pro pessoal lá de fora, ó, posso fazer algo parecido com aqui. E vocês sabem que eu tenho informações de vocês aqui. Eu acho que é meio que um cabo de guerra e nós acabamos sendo um efeito colateral disso tudo. Mas ok, Lula aveta projeta e mantém saídinhas de presos para visitas e familiares, tá? Então o Lula tinha o projeto pra parar com as saídinhas, mas agora os presos podem continuar saindo. Ele teve o projeto de saídinhas, os presos pararem de sair no final do ano, né? E tudo mais. Sabe, sabe, final do ano. Final do ano é uma delícia, né, cara? Final do ano os presos saem nessa saídinha de Natal e daí eles saem pra roubar a casa na praia, eles saem pra saltar, eles saem pra fazer o décimo terceiro deles ali, né? E eu sei porque alguns parentes meus, infelizmente, saem nessas saídinhas de Natal e eles quase nunca retornam, né? Eles quase nunca retornam. Mas a questão é que, tipo assim, o Lula falou assim, é, esse projeto é bom, tá? Mas a única coisa que eu vou vetar é a saídinha. Pode, pode... A saídinha continua valendo. Se for pra pessoa visitar parentes, ele pode continuar saindo. Tá, mas a saídinha é exatamente isso. Não muda porra nenhuma, tá ligado? É isso aí, cara. É óbvio que ele tá pensando aí no futuro dele, quando ele voltar pra cadeia. Não vai voltar pra cadeia, mas os amigos dele, né, pra os amigos dele que estão lá na Câmara, no Senado e nesses outros lugares aí, pros amigos dele depois poder sair, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, né, que tava com 400 anos de cadeia e saiu ali por uma tecnicalidade com uma tornozeleira eletrônica e está em liberdade e vai concorrer na próxima eleição e dá vontade de trocar meu título pro Rio de Janeiro só pra ir lá votar nesse cara. porque esse cara com certeza tem muito mais poder do que todos os outros juntos, tá? Gostou do vídeo? Deixa o like, deixa o comentário, que é extremamente importante. Nos vemos no próximo. Valeu e até mais.